Natal, Natal chegando, gente! Faltam dois meses para o Natal! E aqui no Ateliê Caldea Velasco a gente só tá fazendo o quê? O quê? Coisas de Natal, coisas bonitas de Natal pra você enfeitar a sua mesa natalina, não é verdade? Então hoje nós vamos aprender a fazer também um caminho de mesa com joguinho americano, tá? Com, com, com... Estrela, 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 estrela! Então vai ser um composêzinho muito bonitinho de um caminho de mesa que já está pronto, o caminho de mesa. O caminho de mesa é esse aqui, olha! Já tô mostrando o caminho de mesa pra vocês. Agora vocês vão aprender o quê? O quê? Um joguinho americano, gente! Então vem comigo e não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar sininho e ativar todas as notificações que é toda uma alegria só! Vem, 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 vem! Um dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite! Aquele, olha o Velasco se apresentando pra mais um... Só passou! Vem, vem, vem! Gente, não fica... Não fica perplexo com isso aqui não, tá? Isso aqui é o lado oposto da minha placa, tá? Que eu corto manta, aí já viu, né? Entra tudo nesse lado aqui. Como esse lado aqui a gente não tem hábito de usar essa metragem aqui, então eu escangalho ela toda cortando manta. O que é que eu fiz, gente, ó? Joguinho americano. Por que que eu vou fazer o jogo americano? Porque eu acabei de fazer esse trabalho aqui, gente. Ó, tá vendo esse caminho de mesa? Com quilte, caminho de bêbado e de estrela, tá? Então agora eu vou fazer o jogo americano. Gente, pra fazer o caminho de mesa é a mesma coisa que eu vou fazer o jogo americano, tá? Mesma técnica, você pode fazer do jeito que você quiser, colocar as estrelas do jeito que você quiser. Pode fazer com estrela, coração, bola, tá? Que eu já fiz com coração, já fiz com bola, agora eu tô fazendo com estrela e depois vou fazer com sino, tá? Então esse caminho de mesa aqui já está pronto, ó. Tricoline atrás, tricoline na frente. Essa cor aqui que parece um branco, ela não é, é um azul bem clarinho. Tá bem clarinho mesmo, tá? Tudo aqui é tricoline, tá? E aqui cianinha. Então o que que eu vou fazer aqui? Ainda não sei como é que eu vou fazer esse joguinho americano. Mas já adesivei a manta, fui pro ferro, adesivei a manta, vou fazer quatro jogos, tá? Quer dizer, quatro peças, é um jogo, quatro peças. Adesivei, fui lá, passei uma costura aqui nas beiradas, ó, tá? Aí o que que eu faço aqui, gente? Agora eu acerto o tecido aqui, porque aí vai me dar bem menos trabalho pra acertar isso depois, ó. Tenha sempre uma, uma, um cortador, gente, pra você cortar a manta, tá? Não usa seu cortador que você corta tecido, não. Porque senão você vai estragar seu cortador. Esse aqui já tá ceguinho, ó. Tá vendo? Aí cortando aqui, nós vamos pra aplicação, gente, eu coloquei cianinha aqui, tá? Você pode colocar ou não a cianinha, aí vai de acordo com você. Ou não precisa colocar desse jeito, você pode colocar a cianinha ondulada também, tá? Aí vai de acordo com a sua imaginação. Eu vou pensar aqui como é que eu vou colocar essa cianinha, tá? Então já tá aqui, ó, joguinho americano, tamanho de 31 por 41. Por quê? Porque se eu tiver que acertar, fica 30 por 40. Se eu não tiver que acertar, continua 31 por 41. Tá? Medidas tudo aqui embaixo, no decorrer do vídeo também tem as medidas. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Então vamos lá. Vou ver aqui se eu vou fazer ondulado. O que que nós vamos usar, gente? Nós vamos usar papel termocolante, porque eu preciso adesivar isso aqui pra poder costurar, tá? E cola temporária, porque essa manta é R1, eu vou precisar colocar um forro aqui. Então, como ela é R1, eu vou ter que colocar cola temporária aqui pra poder adesivar o tecido, tá? Aqui, ó, eu coloquei a cola temporária pra me ajudar a fazer esse trabalho aqui. E fiz essa borda aqui. A parte de trás, gente, eu não vou fazer com esse verde, não. Eu vou comprar mais desse tecido aqui, ó, e vou fazer a parte de trás. Porque aí fica realmente o joguinho americano dupla face, tá? Esse aqui também, você pode usar ele desse lado aqui. Mas o mais bonito é esse lado aqui, tá bom? Bem, turma, aqui, né, tá pronto o caminho de mesa. Aí, comecei a fazer, ó, terminei já um joguinho americano. Ó, esse forro aqui ficou diferente desse aqui, gente. Mas é tudo verde. Esse aqui, se a pessoa quiser usar esse lado aqui, também pode, tá? Esse aqui faz o composê com esse, pode até usar aqui, ó, esse aqui com esse aqui, que também vai ficar bacana, tá? Então, vou ensinar vocês como é que nós vamos fazer. Aqui, ó, depois que eu coloquei, né, a manta aqui, ó, e fiz a costura aqui do lado, eu fiz um caminho de bêbado. Você não sabe fazer o caminho de bêbado? Se o tecido tiver listra, você segue as listras do tecido. Se tiver poar, segue as listras do poar. Se não tiver, pega uma régua, faz linhas de 3 em 3 centímetros, 4 em 4 centímetros de largura, e depois passa a máquina com fio reto em cima, tá? Não passe com ponto muito apertado, gente, senão o tecido vai repuxar, tá? Passa sempre com um pontinho mais largo pra ficar bonito. Aqui, como eu fiz o caminho de bêbado, ó, tá vendo? Então, eu vou fazer o caminho de bêbado aqui. Gente, nem adianta pedir pra eu ensinar o caminho de bêbado, porque eu não sei, não. Eu sou tão bêbada quanto o meu caminho, tá bom? E depois eu coloquei a borda, que é a mesma borda daqui, ó, tá? Ó, a mesma borda daqui. Coloquei apenas uma estrela. Não fiz, gente, aqui em volta assim, ó, porque eu não tenho, né, Acabou o meu viés aqui, ó. Então, eu só fiz esse pedacinho aqui pra poder dar nos 4. Então, vamos lá. Já cortei tudo, já coloquei papel termocolante, ó, aqui, ó. Papel termocolante, já coloquei tudo aqui. Já fiz tudo que tinha que fazer, esses pedacinhos aqui, esses aqui. Só falta fazer agora esse círculo. Então, vou colocar a cianinha primeiro, passo um ponto reto aqui em cima, colo depois a estrela, faço pontinho de caseado, que aqui é tudo pontinho caseado, mas vocês podem fazer com um ponto de zigue-zague ou fazer a mão. Ou um outro ponto que tenha na sua máquina de bordar, tá? E por último, a gente faz a frutinha, tá? Eu coloquei assim, tá parecendo os morceguinhos, né? Tá, tá, mas asinhas de morcego. Então, aí depois coloco aqui. Se vocês quiserem colocar mais estrela aqui, vocês colocam. Se quiser colocar, sei lá, um sino, né? A estrela e um sinozinho pendurado aqui também pode, apesar de ser diferente daqui, mas isso vai da cabeça de vocês, tá certo? Tô fazendo uma coisa básica e rápida, porque todos os que eu tô fazendo tá vendendo, então não tá dando vazão. E isso demora, pelo menos dois dias pra eu confeccionar. Isso, gente, porque eu não sento na máquina igual uma louca. Eu faço por prazer, eu não faço por... Porque tem que ganhar dinheiro, eu faço por prazer, eu faço porque gosto, tá? Então, eu vou fazendo as coisas minuciosamente, então não dá vazão a quantidade que eu tô fazendo, tá? E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo, tá? Então, vamos lá. Vou colar a estrela que eu, ó, marquei o meio aqui, aqui e aqui. Então, botei uma ponta pra cima e essas pontas mirando pra cá, pra gente centralizar o meio. Vou passar a cieninha e colocar isso aqui. Turma, olha só, já fiz o caminho de bêbado, tá? Aí, como é que eu boto essa cieninha pra ficar parecida com essa? Gente, boto uma em cima da outra e vou marginando aqui, ó, igual a de baixo, pra fazer mais ou menos, né, gente? Isso é artesanato, gente, não tem como ficar igual, tá? Não sou máquina, mas fica bem parecido, tá vendo? Ó, com a de baixo. Agora, eu vou passar aqui o pontinho reto e vou colar a estrela. Eu fiz uma estrela de cada cor, né, que tá no outro. Então, uma estrela pra cada caminho de mesa. Uma estrela pra cada joguinho americano. Pronto, gente, ó, coloquei. Agora aqui, ó, vou botar essa aqui, né, e essa aqui, aproveitando a linha vermelha que tá na máquina. Como eu marquei o centro, gente, aqui, ó, tá marcadinho o centro, então eu boto o bico pra cá, o meio pra cá e as duas patinhas pra cá, ó, tá torto. Então, vamos refazer aqui, ó, por isso o papel termocolante, ó. Isso. Aí, mais ou menos isso, tá? Ó, agora eu vou botar outra e vou passar o pontinho de caseado aqui em volta. Vou fazer as três. Pronto, gente, ó, as três estrelas já estão colocadas. Agora, gente, eu já fiz também as florzinhas, tá vendo? As folhinhas. Só tirar e colocar igual que tá ali, ó, e passar o pontinho de caseado. Não tem bicho de cabeça nenhum, ó. O trabalho maior mesmo é desenhar tudo isso aqui e recortar. Ó, tá? Se você quiser botar em outra posição, além dessa aqui também, você pode colocar, tá? Uma você faz de um jeito, outra você faz de outro, outra você faz de outro, aí é com você, tá? Mas é só adesivar uma na outra, ó, colocar a bolinha. Essa bolinha aqui tem o tamanho de uma moeda de um real, ó. Entendeu? E fazer, ó. Posso fazer cada uma de um jeitinho diferente, ó. Posso fazer assim, ó. Assim, jeitinho diferente. Jeitinho que a gente quer, ó. Colocar uma aqui, a outra aqui. Com as bolinhas. Aí vai, ó, do gosto de cada um. Ó. Aí. Tá? Então, vou fazer essa parte aqui. Aí a gente já volta pra colocar o forro. Né? Que vai ser esse forro aqui, ó. Olha como é que esse forro é bacana. Né? Esse forro aqui. E com essa barra aqui, ó. Tá? Ela tanto deu uma borda bonita aqui, ó. Quanto deu aqui, ó. Ficou bacana, né? Então, vou prender essas folhinhas todas aqui, porque é bastante trabalho isso aqui, ó. Prender uma por uma, depois colocar as bolinhas. Né? São três que eu tenho que fazer. Então, vamos lá, gente. Não deixe compartilhar, se inscrever, dá like. Toca o sininho, gente, pra ativar as notificações. Dá like aí, ó. Dizendo se você tá gostando ou não da minha coleção de Natal, hein? Bem, turma. Já prendi tudo, tá? Coloquei o forro aqui atrás, ó. Passei a cola temporária. Pra fixar, segurar, tá? Me ajudar a segurar. Aqui, ó. A cola temporária. Tá? Aqui, ó. Tá seguro, tá preso. Estiquei bem. Agora, o que que eu vou vir aqui? Vou acertar aqui, ó. Mas antes, eu coloco, gente, quatro alfinetes. Um em cada ponta aqui, ó. Pra segurar esses cantinhos aqui. Na hora de costurar, ele não virar. Esses cantinhos tem mania de virar. Na hora que a gente costura. Aí, a gente prende aqui. Se quiser botar mais alfinetes, gente, pode colocar, tá? Quem tiver muita prática, pode colocar mais alfinetes. E na hora que a gente for colocar a faixa, esses cantinhos vão ficar certinhos. Tá? Agora, é só acertar aqui, ó. Vou acertar aqui o tecido. De acordo com o nosso joguinho americano aqui, ó. E agora, vamos pra máquina. Fazer a borda. Gente, cortei a borda com seis centímetros de largura. Tá aqui, ó. Sei se é uma faixa de seis centímetros de largura. Venho aqui do lado avesso, ó. Direito com direito. Rente. Passo aqui um pezinho de máquina. Mesma coisa que eu fiz aqui, eu faço aqui. Depois que eu fiz esses dois lados aqui, gente. Eu vou vir aqui com o ferro. Vou bater aqui, ó. Ferro. Vou virar. Vou vir aqui com o ferro, bater de novo e virar. Aí, vai ficar essa borda aqui, ó. Que eu fizer desse lado, eu faço desse. Fiz isso. Agora, eu vou fazer o acabamento. Porque aqui a gente cortou reto. Aí, vou vir aqui, ó. Vou fazer uma dobra aqui. Ó. Posso fazer assim com uma dobra. Ou deixar no espaço pra dobrar depois. Aí, vai de você, tá? Se eu fizer assim, eu deixo o espaço lá, um espaço cá. Vou passar o pezinho de máquina aqui. Vou virar, bater no ferro. Aí, vou vir aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Vou dobrar também aqui. Só que eu vou pegar essa parte aqui, ó. Colocar pra dentro. E virar. Que aí, vai ficar aqui, ó. Um acabamento certinho. Tá? Se você fizer já com a dobra, ó. A dobra aqui, ó. Ó. Pegamos a dobra aqui. Vamos colocar certinho aqui, ó. Aí, quando a gente for fazer isso aqui, gente. Ó. Ele já vai tá fazendo o acabamento. Aqui. Vocês que decidem. Quem quiser fazer canto mitrado, também pode. Só acho que dá mais trabalho. Tá? Então, vou fazer isso e já mostro pra você. O joguinho. Que vai ficar assim, ó. Os quatro. Tá? Fazendo o composê com o nosso caminho de mesa. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Então, vamos lá, gente. Terminar esse trabalho. Quero tudo, ó. Tô descabelada ainda de gravar outro vídeo, ó. Gostar? Difícil? Não. Fácil, né? Mamão com açúcar. Seu Natal vai ser uma maravilha, não é verdade? Então, gente. Fui comprar o tecido, né? Não achei o tecido que eu queria. Então, comprei outro tecido pra botar nas costas. Também ficou um espetáculo. Ficou uma maravilha. E tá afim, sabe o quê? Um cobre ceia. Diz que não ficou um espetáculo. Olha, aqui. Coloquei uma barrinha, uma pontinha em cada ponta. Tá vendo, ó? E ficou assim, meu cobre ceia. Vai ser o viés, ó. E ficou assim, ó. Um com falso passafita e outro com cianinha. E com qualquer um deles que vai ficar uma beleza. Tá certo? Então, é isso aí, gente. É, pra combinar com isso tudo aqui. Pra vocês verem que você pode inventar um monte de coisa linda pra ficar na sua mesa. Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo, tudo que eu gosto, tá? Então, ó. Um joguinho americano. Né? Fiz os quatro. Olha, os quatro. Cada uma com uma estrela. Né? De acordo com a estrelinha que tá aqui. Então, cada uma na sua cor. O fundo ficou essa maravilha. Que você pode usar esse lado ou esse lado, gente. Pode fazer um composê assim, ó. Você pode fazer, ó. Um composê assim. Um composê assim, ó. Uma composição assim. Você pode fazer uma composição assim. Uma composição assim. Gente, vocês fazem fazer do jeito que vocês quiserem, viu? Como é que você tem várias maneiras de fazer uma composição na sua mesa. Cada Natal você coloca de um jeito diferente. E você comprou apenas um kit. É. Uma composição só. Dá pra fazer o quê? Os três Natais? Os quatro Natais? Diferente? Então, adquira já aqui. Teliê Cláudio Velasco. Temos vários artesãos preparando coisas bonitas pra você. Tá certo? Gente, vou ficando por aqui. Mas não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu gosto, tá bom? Um beijo lindo no coração, no coração, no coração. De todos vocês, eu fui. Mas eu volto.